Você não tem um problema de vendas, você tem um problema de processo de vendas. Vamos entender o que é vendas, o que é processo de vendas. Processo de vendas ou processo comercial são as etapas que você tem na sua empresa que transformam o anônimo, o anônimo é aquela pessoa que nunca ouviu falar da sua empresa, não sabe quem você é, até um cliente recorrente, ou seja, o cliente que compra várias vezes de você. Esse processo comercial, esse processo macro, ele é que faz a venda acontecer. Não é a venda em si, porque a venda é uma parte do processo. Então quando você tem um processo comercial, a gente vai falar muito sobre isso aqui, processos comerciais, o processo que leva o desconhecido a ser um cliente recorrente, é isso que faz você de fato fazer dinheiro, você fazer lucro. É no processo que tem o lucro, não é na venda que tem o lucro. Vamos entender isso aqui, olha só. Quando você tem uma empresa cheia de produtos, seja de serviços, você tem uma sequência, ou seja, várias etapas para levar a pessoa de eu não conheço a sua empresa até comprei e depois comprei de novo. Essas etapas constroem o valor da venda. Então o que é o valor? O que é valor entregue? Pensa o seguinte, existe um conceito chamado preço e valor, esse binômio de preço e valor. Então imagina o seguinte, quando você tem uma pessoa que vai comprar o seu vestido, como se você tem uma loja de moda feminina, então ela vai comprar o seu vestido. O vestido tem um preço, por exemplo, R$200, e ela topa pagar até um determinado preço. Então digamos que ela tope pagar R$150, ela topa tirar do bolso até R$150, mas o seu vestido custa R$200. Então o que está acontecendo aqui? Você tem um preço que ela acha caro, porque se essa pessoa, essa cliente, essa consumidora anônima até agora, ela topa pagar até R$150 e o seu vestido está R$200, o que acontece é que ela vai achar caro. Só que, e se houvesse uma maneira de fazer com que ela topasse pagar até R$300? Porque isso de topar pagar, na verdade é uma opinião, né? E como opinião é algo subjetivo. Você pode mudar a opinião de uma pessoa. Ah, eu toparia pagar até R$100 nesse produto ou serviço, agora eu estou entendendo melhor o que é esse produto, agora eu estou entendendo melhor qual é o benefício dele, eu estou entendendo que eu preciso dele, eu acho que esse produto vale mais do que eu achava que ele valia. Então com isso daí, você acaba fazendo essa pessoa mudar de opinião. Você acaba fazendo essa pessoa achar que aquele produto vale R$200, R$300, R$500, e não só os R$100, que ela inicialmente sem conhecer o produto direito e sem nem estar presente para o desejo ou para a necessidade dela que ela topava pagar. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar o seguinte, como que eu aumento esse valor percebido, essa opinião, essa coisa que é subjetiva, como que eu aumento isso? Como que eu pego uma pessoa que ela topava pagar R$100, o meu produto custa R$200 e faço ela topar pagar R$300 sem mudar o preço, fazer com que ela de o produto está caro, fazer ela achar que o produto está barato e aí sim comprar. Esse é o segredo da venda. A venda não é você empurrar um produto para uma pessoa, é você fazer com que ela ache, uma opinião dela, que o seu produto ou serviço, ele está barato. Se ele vai ter dinheiro para comprar ou não, é uma outra história, porque daí você tem que qualificar o público. Não adianta você trazer para a sua loja, para a sua clínica, para o seu escritório, um monte de curiosos, porque eles vão olhar e falar, nossa, o seu produto é incrível, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ou seja, você tem que trazer público qualificado, pagador. Mas aí, isso aí é tema de um outro vídeo. Porém, se você traz um público qualificado, um público pagador que decide, que é o decisor, ele olha para o seu produto e vai falar, olha, eu pagaria X, pagaria R$100, pagaria R$500. Ou seja, ele atribui um valor ao seu produto ou serviço. O segredo da venda é você atrair um público qualificado que atribua um valor e, através do processo comercial, você faz com que ele atribua um valor, ou seja, um até quanto ele toparia pagar, maior do que o preço que você cobra. Quando você consegue esse efeito, você mostra que você está entregando um valor maior para esse cliente do que o preço que você está cobrando dele. E é isso que faz com que ele ache que o seu produto vale a pena. Não, não, vale a pena. Se ele fala, hum, não vale a pena, quer dizer, hum, não, não, o preço está maior do que o valor que eu estou atribuindo a esse produto, não vale a pena. Se ele fala, vale, vale a pena, caramba, está barato, vale muito a pena. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia e daí ele estava me falando do preço de uma franquia que ele comprou. E falou que a franquia está indo muito bem, está vendendo para caramba. E eu perguntei, nossa, que legal, e você comprou por quanto essa franquia? Ele falou, 45 mil. Eu olhei e falei, caramba, está muito barato. Ou seja, pelo que você falou, vale a pena essa franquia. E eu falei, cara, eu vou comprar uma franquia dessa também. Aí, eu sou empresário, eu sou investidor. E aí ele falou, não, não tem mais. Agora você vai comprar lá em Roraima uma franquia, acabou já. E caramba, olha que bacana, né? Quer dizer, essa franquiadora criou um modelo de franquia que, aos olhos de um empresário, ele olha para o quanto que custou a franquia. Os royalties são 3% e passa a valer a pena aos olhos de um público pagador, que é o empresário. Eu sou empresário, eu sou um público pagador, eu vejo valor num negócio. E, no final das contas, eu falo, nossa, está barato. Eu falei, vou comprar um negócio desse. Não, não tem mais, acabou, já era. Capitais, agora Roraima, Acre, são cidades um pouco mais distantes. Eu moro no Sudeste, né? O Acre é distante de quem mora em São Paulo. O Acre não é distante de quem mora no Acre. Então, só tem um lugar mais distante. Moro em Campinas, no caso. E olha que interessante, né? Olha como é que a percepção de valor foi rápida pelo resultado que ele me falou que ele estava tendo. Ou seja, quando você tem um produto, quando você tem um serviço, quando você tem uma oferta, ou seja, aquilo que você oferece, que rapidamente faz a pessoa entender que vale a pena, ela tem desejo de compra. O processo comercial, todas as etapas do processo, desde escolher o público, porque tudo isso é o processo comercial, desde escolher o público, para quem eu vou vender? Você pode vender, ou tentar vender, carrinho de bebê para homens solteiros de 25 anos de idade. Você não vai ter muito sucesso. Mas você intuitivamente sabe que carrinho de bebê você tem que vender para mães com seus 30, 27, mas é mãe, ela tem um bebê, você tem que vender carrinho de bebê para ela. Você tem isso intuitivamente, só que esse é um exemplo muito óbvio. Agora, imagina, para quem que eu vou vender, por exemplo, serviços de consultoria financeira? Ah, para empresários. Tá, mas qual empresário? Empresário pequeno, médio, grande, que tem emprego de serviço, de produto, que mora perto de você, que não mora, que mora em São Paulo, que mora em Porto Alegre, que mora em Roraima. Para quem que você vai vender? Essa escolha do público faz parte do processo comercial. Você escolher qual público você vai atrair. O marketing, ele tem quatro papéis, guarda isso, quatro papéis. O marketing. O marketing é a geração da demanda, é você se apresentar para o mercado. Quatro papéis. Primeiro é escolher o público. Para qual público eu vou vender? Você vai escolher vender para aquele público que tem o maior valor percebido pelo seu produto ou serviço. Por exemplo, a mãe de um bebê vê valor num carrinho de bebê. Um homem solteiro, que não tem filhos, não vê valor num carrinho de bebê. Ou seja, você vai escolher aquele público que vê mais valor no seu produto. Isso é o escolher, que é o primeiro papel do marketing. Isso faz parte do processo comercial macro. Segundo papel, encontrar. Onde que eu encontro esse público? Porque se você escolher um público, mas não conseguir encontrá-lo, vai ser muito difícil você atraí-lo, que é o próximo papel. Ah, Conrado, o meu público são donos de escolas infantis que têm entre 50 e 150 alunos e que não têm muro, porque eu sou construtor de muro para as escolas infantis. Ah, mas caramba, como é que você vai encontrar esse público? Você vai ter que ir de escola em escola para encontrar o público? O processo de encontrar o público começa a ficar muito caro. E daí passa a não valer a pena você vender para ele, porque a aquisição do público está custando muito dinheiro. Você vai ter que ir de escola em escola? É bem difícil isso. Ah, não. Meu público são mulheres casadas de 35 a 45 anos que moram em São Paulo. Ah, já é bem mais fácil encontrar esse público. Por quê? Você vai no Meta Ads, vai no Instagram, você segmenta o público, você acha esse público? Então, o encontrar o público e o escolher o público, esse binômio aqui do início, ele torna o processo mais caro ou não. Então, isso tudo faz parte do processo comercial. Então, você vai escolher, depois você vai encontrar, depois você vai atrair. Como é que eu atraio esse público? Pode ser anúncio, conteúdo, etc. Você vai atrair o público para a sua boca de funil, que a gente fala, né? O início do processo ali, mais de vendas, do atendimento, depois a venda. E o último papel é o aquecer. Aquecer é conteúdo, é você aumentar nível de consciência. Então, isso é o marketing. Tudo isso é o processo comercial. Depois vem o atendimento. Quer dizer, vem o marketing, escolher o público, você escolher, encontrar, atrair, aquecer. Daí ele se torna seu seguidor, por exemplo. Talvez ele nem entre em contato com a sua empresa. Mas ele vai se tornar um seguidor. Ele vai seguir o seu conteúdo na mídia social, no Instagram, no Facebook, etc., no YouTube, sei lá. Então, com isso, você tem o papel do marketing. E aí começa o comercial. Que a gente chama de comercial 1. Marketing tem os quatro papéis. Escolher, encontrar, atrair, aquecer. Depois vem o comercial 1. Tudo isso é o processo comercial. Olha como é que você vai gerando valor ao longo do processo para fazer com que, no final, essa pessoa fale o seguinte. Caramba, está barato. Porque ele é o público certo, que ele foi escolhido. Não foi você que foi escolhido por ele? Foi ele que escolheu você? Ele foi escolhido, depois você encontrou ele, e aí você trouxe ele, você atraiu ele, você aqueceu com o conteúdo, por exemplo, e depois disso, e algumas pessoas não precisam nem ser aquecidas por conteúdo, tá? Por quê? Porque ela está preparada para comprar. Ela já vai direto para o atendimento. Eu me lembro que eu tenho um cliente que tem uma agência de modelos. e ela não me conhecia, ela não me conhecia, ela não sabia quem eu era, e ela viu um anúncio, entrou no meu conteúdo rapidamente no Instagram, e aí viu lá meia dúzia de conteúdos e falou, caramba, eu preciso desse cara. Ele que cuida de processo comercial, eu preciso melhorar meus processos comerciais, eu estou com um problema... Agora eu entendi, eu não tenho um problema de vendas, eu tenho um problema de processos de vendas, e com isso, ela, em 20 minutos, viu meu anúncio, entrou no meu perfil, maratonou um pouco ali meu perfil, já clicou no link da bio do Instagram, já mandou uma mensagem para o meu time comercial, ela já foi atendida, e aí já teve a reunião. Ou seja, foi rápido. Por quê? Porque ela estava preparada para comprar. Ela já tinha um nível de consciência alto. Ela sabia que ela tinha aquele problema, e ela sabia que ela queria resolver. Só que isso não é a maioria, né? A maioria não tem um nível de consciência alto com relação à solução que o seu produto ou serviço entrega. Então, com isso, o marketing atrai, escolhe, encontra, atrai, aquece, e aí é opcional. Depois, o comercial 1. O comercial 1, a gente chama que é a primeira venda. O comercial 1, ele atende, então ele tem que atender essa demanda, e depois ele vende, e no atendimento tem a qualificação. Ele atende, e depois ele vende, faz a primeira venda. Isso é comercial 1. No atendimento já existe valor construído. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, se você entra numa loja, você é mal atendido, aquela marca, ela conseguiu atrair você até lá, só que ela destruiu o valor. O que é valor? É o quanto você topa pagar, não é? Ou seja, ela destruiu o valor. Você chegou lá topando pagar 100, mas você foi mal atendido, e você ficou esperando na porta, no balcão, ninguém veio te atender, você chamou a menina, a menina passou reta, não olhou para você, foi destruindo o valor. Daqui a pouco, você não topa mais pagar 100, você topa pagar 50, no máximo, e olha lá. Ou seja, teve uma destruição de valor. E se o teu processo comercial destrói valor, de repente o preço que não era caro, passa a ficar. Por quê? Porque ele ficou mais alto que o valor que você construiu. E a partir daí, o atendimento entrega para o vendedor. Algumas vezes o atendente, a pessoa que faz o atendimento, é a pessoa que vende. Algumas vezes não. A gente fala de uma clínica, por exemplo, o atendente, ou a atendente, ou a menina, que fica no balcão, atendendo o telefone, e fazendo o agendamento. Ali tem que ser rápido, a menina tem que falar com um sorriso no rosto, etc. E aí depois disso, quem vai vender não é ela. Quem vai vender é o médico. É o médico que vai convencer a pessoa que ela precisa de um tratamento. Então tem o atendimento, depois tem a venda. Então isso aqui também faz parte do processo comercial, e isso também aumenta o valor percebido. Faz com que a pessoa perceba que aquilo vale mais. E quando se passa o preço, ela fala, hum, esperava que fosse até mais. É isso que você quer. Você quer que o seu futuro cliente olhe para você, entenda toda essa construção de valor do processo comercial, e quando você falar o preço, ele pense, caramba, está barato, eu achei que fosse mais. Mas você percebe que barato ou caro é uma opinião, é uma questão subjetiva. Não é assim, ah, produto de mil reais é caro ou é barato? Depende. Mas que produto que é? Como é que é entregue? É entregue rápido? Ou vai demorar um mês para chegar? Ele é durável? Tem gente falando sobre ele? Ele é bom? Quem é que está vendendo? A empresa que está vendendo tem autoridade? Tudo isso aumenta o valor percebido. Quer ver? Uma história. Eu me lembro que eu estava em São Paulo uma vez, e daí eu entrei em um restaurante, um restaurante X, uma história que eu lembro, e quando eu entrei no restaurante, a música que eu estava tocando era a música clássica. Segundo, meia luz, obras de arte na parede, mesas espaçadas umas das outras, pessoas falando baixo, dois garçons vieram me atender, na hora, antes daquele restaurante falar qualquer coisa do preço, eu já pensei, esse restaurante custa caro. E o caro, obviamente, o caro aqui eu estou sendo didático, mas não é caro, né? É assim, o preço vai ser alto. Se eu vou achar caro ou barato, eu não sei, porque eu estou ainda percebendo o ambiente, eu estou percebendo o restaurante, e aí eu vou achar caro ou barato. Então você percebe que o processo comercial, ele constrói valor para que, em algum ponto, a pessoa pense, nossa, está barato, eu achei que fosse mais caro, ou seja, eu achei que o preço fosse maior, mas não é, o preço é menor. Então, o processo comercial constrói valor e muda a opinião da pessoa. Aquela pessoa que achava que era caro, ela passa a achar barato. Então isso é o comercial 1, que a gente fala, que é atendimento e venda, a primeira venda. Só que depois disso, existe um outro departamento, que é o departamento comercial 2, comercial 1, marketing, comercial 1, comercial 2, marketing, comercial 1, comercial 2, chamo de MCC. O que é o comercial 2? O comercial 2 é o time comercial, ou time de CS, de Customer Success, de sucesso do cliente, pós-venda, que vai se relacionar com aquele cliente, e vai fazer com que ele compre, de novo, da empresa. então ele vai fazer com que aquela pessoa tenha frequência de compra, que aumente a recorrência de compra dela. E é isso que dá dinheiro na realidade para a empresa. Porque quando você tem que convencer uma pessoa, você tem que convencer, amigo, eu existo, olha, eu existo, ah, você existe, mas você é confiável? sim, você tem que convencer o cara que você existe, que você é confiável. Aí ele vai comprar um ticket médio baratinho, só para testar, só que você gastou um dinheiro já para atrair ele, você ficou postando conteúdo, para quê? Para ele confiar em você. E aí você faz a primeira venda, um ticket médio não muito alto, que ele vai comprar um produto de um preço melhor, só que você gastou dinheiro com ele, para você atraí-lo. Ou seja, essa venda no comercial 1, é uma venda de lucratividade baixa. Agora, no comercial 2, ele já te conhece, ele já sabe que você existe, ele já sabe que você é confiável, ele sabe o que você entrega, ele já gostou da experiência de compra lá do comercial 1, ele agora confiando mais, ele vai topar pagar preços maiores do produto, com isso, você vai ter um custo menor de venda, porque toda venda tem um custo, você tem que ligar para o cara, você tem que falar com ele, toda venda tem um custo, só que o custo dessa venda no comercial 2 é menor, e o ticket médio tende a ser maior, porque a pessoa confia mais em você. Ou seja, o que acontece, é que você vai vender por um ticket maior, e vai vender por um custo de venda menor. O que vai acontecer? A sua lucratividade aumenta. Então, você conseguiu gerar mais valor para essa pessoa, ela percebe a entrega de valor, porque ela já conhece você, porque ela já confia, ela já sabe o que vai ser entregue, então ela percebe mais valor. Quando ela percebe mais valor, ela topa pagar um preço maior, e daí você consegue vender, já que ela topa pagar um preço maior, você consegue vender por um preço maior também. E daí você tem uma margem maior, que é a diferença entre o teu preço e o teu custo, o custo para entregar aquele produto. Então, você tem essa margem aqui, que vai ser a tua margem de contribuição, o custo para entregar o produto ou serviço, e o preço que você cobra. Se você tem um custo baixo e um preço alto, a tua margem é maior. E se o valor percebido do cliente é maior ainda, você tem aqui um valor entregue para o cliente, que é a diferença entre o valor, ou seja, aquilo que ele percebe, e o preço que você cobrou. Então, com isso, você consegue aumentar a margem do seu negócio. O comercial 2, é uma parte importantíssima do processo comercial. Marketing, comercial 1, comercial 2. Então, dentro do marketing, comercial 1, comercial 2, o MCC, dentro disso daqui, tudo, você vai construindo valor para o cliente, e vai fazendo com que ele tope pagar cada vez mais. E é isso que vai aumentando a sua margem líquida, o teu lucro, o que sobra no caixa no final do mês, porque você começa a ter um excedente maior, porque você não só está vendendo bem para o cliente de primeira compra, mas você também está no comercial 2, vendendo cada vez mais para os clientes que você já tem. tudo isso é o processo comercial. Então, o processo comercial não é a venda em si. Então, por isso que eu falo, você não tem um problema de vendas, você tem um problema de processo de vendas, de processo comercial. Você pode falar para mim, Conrado, mas eu estou vendendo pouco. Muita gente fala isso, ah, eu estou vendendo pouco. Quando o cliente, a gente tem uma empresa de implementação de processo comercial, na empresa. E daí, muitas vezes, quando o cliente chega para mim, ele fala, qual é o seu desafio? Eu estou vendendo pouco. Tá, mas você está vendendo pouco, você está atraindo pouca gente, porque você está com baixa taxa de conversão, ou seja, você atrai muita gente, mas poucos compram. Ah, é isso, eu atraio muita gente, mas poucos compram. Tá, mas o problema é que você atrai gente curiosa, que não compra, que não ia comprar mesmo, então o teu problema está na segmentação de público, está na atração, ou você atrai muita gente boa, qualificada, com dinheiro, mas o problema está no seu departamento comercial, que não consegue converter. Ah, não, eu atrai gente boa, mas eu acho que atrai curioso também, não sei. Opa, então a gente tem que ver os indicadores de qualificação do público que você atrai. Talvez tenha que escolher um público diferente. Você percebe como que o problema não é de vendas, o problema é no processo comercial. Então isso é um processo comercial. Quando você tem uma, quando você tem uma clareza de qual é o seu processo, quando você tem uma clareza de quais os indicadores de cada etapa do seu processo, você sabe qual parafuso que você aperta nessa máquina comercial aqui. Então com isso, eu espero que você tenha entendido o que é um processo comercial, e que você não tenha um problema de vendas, na verdade você tem um problema de processo de vendas, o seu processo comercial. Ok? Até o próximo vídeo.